Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Gente, eu tô aqui hoje pra fazer com vocês essa delícia, essa sobremesa de bombom Um bombom de coco, só que dessa vez num tamanho maior Que dá pra você servir pra várias pessoas Delicioso, super fácil de fazer, então fica até o final do vídeo Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Bora comigo fazer essa delícia? Pessoal, pra começar aqui, eu já derreti aqui no micro-ondas Alguns pedaços de chocolate ao leite, tá bom? E agora eu vou colocar, pessoal, nesse potinho aqui Eu coloquei o chocolate e vou esparramar bem por todo o potinho Tô utilizando um potinho de 500ml, tá bom? Então a gente vai esparramar bem pra fazer a primeira camada Vou tirar todo o excesso aqui e vou levar pra geladeira por mais ou menos uns 10 minutinhos Pra que fique bem firminha essa primeira camada Aqui a gente vai tirar o excesso e eu vou levar pra geladeira E já já eu mostro pra vocês aí como ficou Enquanto isso, pessoal, a gente já vai fazer o nosso recheio Nessa vasilha aqui eu vou colocar 50g de coco ralado E vou acrescentar também uma caixinha de leite condensado O leite condensado, pessoal, você pode colocar aos poucos Ou você pode colocar de uma vez E é só isso o nosso recheio A gente vai mexer bem e já está prontinho Não precisa ir pro fogo E esse recheio fica delicioso Olha só, pessoal Eu misturei bem aqui, ó Ficou delicioso esse recheio de coco Que a gente vai colocar no nosso bombom Então agora a gente vai reservar aqui E vamos tirar agora a primeira parte do chocolate Aqui, pessoal, já tirei Então agora eu vou fazer a segunda camada A gente vai colocar aqui o chocolate derretido, ó E mais uma vez a gente vai esparramar bem por todo o potinho Pra que a gente venha fazer a segunda camada Pra que ele fique bem reforçado E não venha quebrar quando a gente colocar o recheio Então vamos esparramar bem, tirar todo o excesso E novamente levar pra geladeira por 10 minutinhos Olha só Vamos esparramar tudinho aqui Pronto, pessoal Aqui eu já levei pra geladeira, já tirei E agora eu vou colocar aqui todo o recheio de coco, ó Lembrando que eu fiz duas camadas de chocolate Então a gente vai colocar todo o recheio E agora com o restante do chocolate derretido A gente vai fazer a tampinha do nosso bombom Então eu vou colocar aqui todo o chocolate que sobrou Pra fechar esse bombom, olha só Então agora eu vou levar pra geladeira por mais 10 minutinhos Olha só, pessoal Aqui ficou pronto Tirei da geladeira, desenformei É um bombom delicioso Que você pode estar servindo aí como sobremesa Ou se deliciando também Porque é muito gostoso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostar, deixa aquele like que é importante pro canal Se você não tá inscrito, se inscreva Ativa o sininho Compartilha aí também nas suas redes sociais É isso, muito obrigada a todos Tchau, tchau 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 Tchau